062 GO, certo? DJ King na sincronia nativa. Hoje, sabadão, certo? Posso baixar aqui em Goiânia. Queria agradecer aí ao povo de Goiânia, certo? Pela hospitalidade. A festa foi sensacional. Vibe boa, vibe ótima, certo? E aí é desse jeito. Naquele salve firmeza no lance. E daí de distância estarei retornando a São Paulo, certo? Para mais um evento hoje lá. É daquele jeito, certo? Firmeza no lance. Firmeza no lance. DJ King na vida. Vida em tempo real. 062 GO, Goiânia nativa. Ooooooooooo.